Eu vou dar duas raia ao furacão Aí é Jennifer, é minha outra versão E o nome de minha irmã, viu? É Jennifer, é Jennifer do mundo A gente faz umas paradas que ninguém faz Você acredita, só que minha irmã já é quieta É mesmo, ela levou esse nome E ela é quieta Eu sou o furacão de lá de casa E meu pai fala assim, essa daí não tem mais jeito Eu acho que às vezes, uma pausa Às vezes eu tô em festa assim Como é seu nome? Eu falo Jennifer Aí quando meus amigos falam assim, ei, quem é que tá aqui hoje? É raiva? Não, ainda é raiva, daqui a pouco a Jennifer chega Aí quando a Jennifer chega, meu amor E essa virada de chave? É uma virada de chave Aí ela dança até o chão Ah, minha filha, ela faz umas paradas Eu já vi uma história sua Voltando de uma festa, era mais ou menos Já era de manhã, já era de seis horas Só volta de manhã, eu sou arranha do áudio Mas eu ri, eu fico demais Aí tinha uma pessoa filmando e tal E você vai até o chão e sobe E eu digo, essa vez tá com essa gente Tá parecendo alguém que eu sou arranha do after Uma festa que não tiver after não é uma festa